Um dos alimentos mais ricos em vitaminas do complexo B Talvez você vá achar que não é um alimento Mas é um alimento funcional E esse alimento funcional, ele serve, ele é utilizado Pra fabricar o que a maioria dos brasileiros e não brasileiros Pessoal do mundo inteiro gosta E eu não aconselho você a usar não Qual que é, na verdade é uma bebida Eu tô falando gente, do levedo de cerveja É, o levedo de cerveja é usado pra fermentar os grãos que se faz a cerveja Você sabia disso? Provavelmente você sabia disso O levedo de cerveja, ele é um dos alimentos funcionais Que talvez você não tinha, nem por alimento Que mais entrega pro seu corpo vitaminas do complexo B Ele só perde na vitamina B12 Mas o resto é tudo, tá? E tem uma concentração muito bacana É, de vitaminas do complexo B Além de ser um alimento super proteico Com a proteína completa Levedo de cerveja é um alimento funcional Agora, não adianta você tomar uma cápsula de uma grama só, tá? De levedo de cerveja Você pode usar uma colher de sopa De levedo de cerveja por dia Duas colheres de sopa de levedo de cerveja por dia Não é muito caro, sai mais barato do que cerveja Cerveja todo mundo gosta, faz mal Porque tem álcool E tem mais algumas coisinhas que não é lá essa coisa Mas o levedo de cerveja, ele é rico em vitaminas do complexo B E vitaminas do complexo B são muito importantes pra nós, gente As vitaminas do complexo B Por exemplo, a vitamina B1, que é a tiamina Ela é muito importante pros nossos neurônios, tá? Neurônio, você não tem só na cabeça, não Neurônio tá em todo o seu corpo, tá? A extensão deles A vitamina B1 é muito interessante pra isso A vitamina B2 e a B3 A B2, que é a riboflavina E a B3, que é a niacina Elas são vitaminas importantes Inclusive, uma produz o NADH E a outra produz o FADH Essas substâncias são importantes na geração de ATP no nosso corpo Na geração de energia Então a vitamina B2 e a B3 Além de muitas outras prioridades no nosso corpo De outros usos Elas são vitaminas energéticas A B6, por exemplo, ela é muito importante pra quebra de proteínas e construção de proteínas dentro do nosso corpo Pra você ver a importância do complexo de vitaminas B E aí o que que acontece? O leveiro de cerveja é rico em todas essas vitaminas, tá? Esse conhecimento é muito importante porque isso é coisa natural Isso sempre foi usado, tá? E é muito interessante pra sua saúde Conhecimentos ricos como esse você pode adquirir fazendo um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil Você vai aprender isso que eu tô falando E muito, mas muito mais porque são dois anos de curso Nesses dois anos você vai aprender mais de 20 disciplinas Relacionadas às terapias complementares alternativas Ou seja, você vai usar métodos naturais pra promover saúde E também como tratamento de várias doenças Esse curso tem uma duração de dois anos As aulas são online Você não precisa nem sair da sua casa As aulas são ao vivo No momento que você tá assistindo a aula É o momento que a aula tá sendo transmitida Você vai interagir de uma forma interessante com seus professores E também com seus colegas de ambiente virtual E outra coisa No final desse curso você recebe um certificado Emitido por uma faculdade de nível superior E você pode trabalhar na área da saúde natural como um naturopata A naturopatia é uma profissão que tá no cadastro brasileiro das ocupações É uma profissão assim como qualquer outra que a gente tem no Brasil Você pode ter a sua clínica, atender os seus clientes pacientes Sua loja de produtos naturais Você pode trabalhar pra empresas que requerem o profissional com esse conhecimento Essas são possibilidades Você pode ser um coaching de saúde natural São possibilidades que você vai ter Então não perca tempo Você vai colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico Liga no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo Que é o WhatsApp Você pode passar uma mensagem de WhatsApp Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper E comece o quanto antes o seu curso Daqui a dois anos você já vai estar aí com o seu certificado Podendo atuar profissionalmente na área da saúde natural E por conta disso Vamos lá.